Senhora, minha senhora, peço desculpa pela interrupção. Diga-me, o cavalheiro, faça favor, diga-me. Muito bem-vindos à nossa cidade. Eu sou jornalista do comércio de Guiseu e vos sois de cientistas, certo? Sim, mas claro, viemos de Lisboa por causa do eclipse. Claro, vimos, mais do que isso. Devíamos ver o cometa Mercúrio. Planeta. Planeta Mercúrio. E nem sequer é certo que se veja. Isso. Tanto nós, como o próprio astrónomo que anda por aí, o astrónomo Mila. Mila. Astrónomo Mila. Mila. Oh, isto da ciência. Eu vim... Sabe o que é que eu vim? Pela fanfarra. Eu vim pela festa. Olhe, já fui ver as obras do João Vasco, ali nos claustros da Sé. Lá estava uma fanfarra. Foi muito agradável. Olhe, fui ver a escadaria suspensa no Seminário Maior. Lá estava outra fanfarra. É, olhe, esta cidade fantástica. Ouça, outra. Fui ao Jardim do Fontelo. O que é que lá estava? Uma fanfarra. Olhe, fom, 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 fom. Foi fantástico. Esta cidade sabe acolher. E digo-lhe mais, sabe que o sol é uma bola? O sol... Bolas, bolas, bolas. Ora, o mundo, meus senhores, é uma bola. Há quem diga ser essa afirmação falsa, amachucando-a galho-feiramente. Que isto é, como quem amalga uma bola, como se fosse um coco. Ah, ouça, se o mundo é uma bola, é uma bola chata. E fiquemos com os mestres. A lua, meus senhores, também é uma bola. Uma bola que todos entendem ser uma bola oca. Pois, já lhe disse que o sol é uma bola. O sol é uma bola também. Uma bola linda. Uma bola gasosa. Da consistência do peixe. E origem de incandescências indignas. Cheia de línguas de hidrogênio incandescente. Indiscutivelmente lindo. E é por isso, meus senhores, que eu hoje estou em Viseu. Hoje é, cientificamente, o dia oficial para vir visitar Viseu. Cientificamente. Ouça, sobre a viagem. Escardunhava o comboio que nos trazia até aqui a Viseu. Na carruagem, no mesmo compartimento, estava uma loira a arrolhar com o seu loiro. Loira, loira, loira. A loira era uma bola redondinha. Se o loiro é uma bola, pois então é uma bola oca. Quis o destino que os dois noivos nem nos ouvissem. Dois noivos. Dois noivos que são duas bolas. Eram dois noivos que são duas bolas. Dois bolas que se tornam discos. Dois discos que se sobrepõem, que se confundem. É o amor. Isso é o amor. Entre o siciar dos noivos e o barulho da carruagem, eu não conseguia dormir. Então não durmo. E então volto a pensar. Três bolas. A bola sol, a bola lua e a bola terra. Muito bem. Entre a bola sol e a bola terra interpõe-se a bola lua. Que não permite que da bola terra se consiga ver a bola sol. E a única coisa que se percebe é aquela cabeleira loira. Também conhecida como coroa solar. É isso que eu estava a ver, Lucas. É isso que eu estava a ver. Naquela embrulhada toda, eu só vi a cabeleira da loira. Tudo enroscado, tudo enrolado, enroscados. E eu aí, não. Aí mandei parar logo aquele eclipse. O que é que o senhor está a dizer? Que profecias são essas? Eu guardo mil e novecentos. Mil e novecentos. Não é nada. Fujam quanto tem tempo. Fujam. Fujam daqui. Não é nada disso. Mas quem é que lhe disse isso? Ninguém. Mas eu guardo mil e novecentos. Mil e novecentos. É o número de Londo. Eu sei lá. Fujam daqui. Fujam daqui. Fujam daqui. Fujam daqui. Perdão, meu amigo. Ando cá. Ando cá que eu venho lhe dizer. Venha cá. Venha cá. Mas você não vai morrer ninguém. Venha cá. Eu lhe explico. Eu vou lhe explicar. Ô amigo, por acaso não tem uma moeda de quinhentos reis? Eu já lhe explico. Tenha cá. Agora vai lá morrer, olha. Ora, perfeito, velho. Por acaso não tem uma de duzentos também? Duzentos. Veja lá. Se tem uma de duzentos reis. Veja lá. Oh, perfeito, perfeito. Então, olha, veja. Vou exemplificar. Então, a bola de duzentos reis é o sol, não é? É o sol. E a bola de quinhentos reis é a lua. Assim a desproporção é necessária para a explicação. Repare. A lua aproxima-se do sol. Vai assim a lua à caminha do sol. Tocam-se. Primeiro contacto. Tocam-se. A lua avança e cobre por completo o sol. Beijos. Aqui eles beijos. Tocam-se. É natural que tudo escuro. Tudo escurece, não é? As galinhas vão para o poleiro, os burros deitam-se, os garilhos cantam. Por aí fora... Eu não vou em cantigas. É o ano mil e novecentos. É o fim do mundo, bolas. É o fim do mundo. Vosso que você disse, vão morrer as galinhas, os burros, os garilhos todos. Vão morrer toda a gente. Mas não vai morrer ninguém. Mas galinhas, vamos morrer todos. Peraí. Não vai morrer ninguém, homem. Acá, olha que não morre ninguém. Então, olha, põe-se embora. Até fui mal educado na parte dele, também ouviu a explicação toda. É que depois continua. Bom, onde íamos nós? A lua, toda a gente sabe, a lua é uma bola. E aí, como a lua é uma bola, diga. A lua, a lua é uma bola. E do sol sai a... Ah, quem vocês têm... Ah, a moeda de 500 vai na sua. Olha, a cabeça é minha. Que distrito. Então, o sol. Há raios de sol a sair, raios a sair do sol. Digamos... A moeda de 500 também vai na vossa excelência. Olha, a minha cabeça, veja lá a distração. Obrigado. A minha cabeça... Será assim que o sol... Bom, e o senhor, o que é que acha sobre o acampamento da sociedade de geografia? Bom, moça, o mais importante. Madrugada de Viseu. Sob a cidade do Rio da Ribeira, do Fio da Ribeira do Pavia, até às Torres da Sé. Uma cidade muito organizada em Granite e tal. Aciada, aciadinha... E agora, forcida com as flores de maio. E as moças de Viseu... Moças de Viseu? Madrugada de Viseu? Pois, então, se o acampamento é exatamente para a outra zona da cidade. Enliguem-se ao Homem e Laranja. Foi... foi... não foi o que eu disse. Bom, mas se reparem... aquilo era um óleo. Era um acampamento de madeira de pinho, com umas lonas esticadas. Tudo em ar de feira, em debandada. Carreirinhos... com umas lonas estiradas. Mas respira-se ciência. Respira-se ciência. E ali, sobre os seus tolvos, sobre aquelas lonas, saem óculos como se fossem canhões. Todos apontados para os céus. Todos prontos. Está a chegar a hora. Está a chegar a hora. A bola-lua... a bola-lua já paira sobre o azul sol. Sobre o azular. Está a chegar a hora. Vem aí o drama. Vem aí o drama. Reitor, espera. Já se respira. Já se respira o amor. Vem aí o drama. Aproxima-se o beijo. Um... dois... três... quatro... cinco. Começou o eclipse. Tudo bem? Um beijo... é um eclipse. Beijaram-se. Um ambushão tem o berço. Um amor. Um dança. Um beijo bom e com isso. Este é o amor. A lua. A lua ou ao aluno. stellar sol, o senhor, o rei. O universo não é bordo? Eu amei Katava o meu Jesus, Amém. Amém.